Música Olá, 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 amor Anis, tudo bom com vocês? Espero que sim, cara Hoje eu vou mostrar pra vocês várias coisas super bacanas que tem aqui em Miami Que vale a pena conhecer Tem coisas também que eu não conhecia, que eu fui conhecer por conta do meu namorado E agora eu vou trazer pra vocês as diquinhas Bom, tem dica de restaurante, tem dica de lugar pra tirar foto Tem dica... o que mais que tem dica? Restaurante, lugar pra tirar foto Dica pra comprar tênis também, que vocês sempre perguntam pra mim no Insta Onde eu compro aqueles meus tênis e tal E tem mais algumas outras coisinhas que eu fui gravando em dias aleatórios Então tem muita coisa legal pra vocês, moranes E quem não é inscrito no canal, já aproveita agora, já se inscreve Já tá aqui o convite pra você se inscrever Bora lá começar esse vídeo Agora a gente tá indo pra um restaurante que a gente gosta bastante Mas não é um restaurante muito barato Ele é um restaurante, assim, mais ou menos cara, entendeu? Tem uma dica de um restaurante aqui que é muito baratinho e muito gostoso Eu acho que é melhor do que esse aqui, você gosta mais de qual? Tatori A gente gosta muito mais do Tatori do que do Emilius Emilius, assim, é um lugar gostoso pra comer Mas não é o meu favorito da vida, né? Vamos mostrar pra vocês agora Como eu tinha falado pra vocês, acabamos de chegar aqui no Emilius É uma ruinha bem tranquila, ó Ela fica no meio de uma ilhazinha A comida é uma delícia, eu gosto bastante Não é minha preferida, mas eu gosto muito Inclusive até postei uma foto pra vocês ali fora, né? Que eu gosto de sentar aqui fora porque dentro dos lugares aqui são sempre muito frios Onde eu tirei a foto, ó No guarda-chuvinha Emilius Tatori Que ele é bem simples E bem gostoso Os mesinhos aqui fora Acabou de chegar ao cardápio Aqui são os aperitivos, ó Os preços pra vocês verem Aqui salada E aqui são as massas que a gente come Eu gosto muito desse nhoque que eles fazem Gosto muito também do carbonara Que ninguém faz carbonara que nem eles É muito bom o carbonara deles Ah, eu já comi o risoto também que é bem gostoso Mas ainda assim eu prefiro o nhoque ou o carbonara Tem carne também Tem frango Peixe E os doces Que eu comi uma vez, mas eu não curti muito o doce deles não Aí eu só como a comidinha mesmo O pão que vem I gotta shout it on Baby, we go on and on Say we don't care, but it's so dumb Up so high, but what it's worth And so deep with no reverse I know that we need it Know that you feel it I gotta know, I gotta know Forever repeating Love keeps on leaking I gotta know, I gotta know Oh, 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 oh I know, oh, oh, oh Pronto, pancinha cheia Agora a gente vai pra alguns lugarzinhos Vamos pras lojas Pras lojas não, né? Pra loja no caso Vamos tirar fotos também Lá nas paredes super famosas Que eu já, inclusive eu já mostrei pra vocês aqui Há muito tempo atrás Já deve ter mudado tudo desde o dia que eu mostrei pra vocês Eu sei que muita gente vai lá Tipo, um ponto super famoso Que todo mundo mostra Mas é legal mostrar também pra quem não conhece, né? Então agora a gente vai lá na loja E depois eu mostro pra vocês As paredes de novo Como elas estão I see a sky with a rain You cry, but I'm not running I see it dringling all too fast But I'm not leaving And you go round and round and round And you cannot see I'll be right behind you A hawk in the tree You look so beautiful today And now the game is changing Just like that's strange And I'm suddenly And now the game knows everything Música Moranes, acabamos de chegar, estou passando o avião aqui, por isso que tem esse barulhão todo para vocês Aqui no estacionamento público, que aqui nos Estados Unidos tem bastante Porque muitas dessas vagas das ruas não podem parar Está tocando música aqui num barzinho do lado já O estacionamento bem grandão E agora vamos começar o nosso passeio Às paredes Música Música Aí gente, a gente acabou de entrar em uma galeriazinha que tem aqui E aqui tem uma outra que eu acho mais legal Tem umas coisas mais bonitinhas, sabe? Que aqui, essa aqui, não sei, estava parecendo as cenas de Las Vegas, ó Cheio de coisas, de tapete, cheio de cigarro Uuuuuh Música Música A gente chegou aqui na última galeriazinha que tem, essa aqui é a que eu mais gosto, tem um monte de quadro legal, um monte de arte super diferente Olhem essa aqui, olha só Olha só, eu adoro, gente, fica aqui dentro olhando as coisas Aquele ali tem desde a primeira vez que eu vim, não sai de lá, os outros mudaram todos já Gente, esse lugarzinho aqui que a gente achou é no meio de tipo uma estrada, de uma ponte Tem um pedágio ali na frente E aí passando o pedágio, do lado dessa ponte aqui Tem uma entradinha, tipo, bem minúscula E aí dá nesse lugar maravilhoso Ó, o pessoal vem aqui, fica relaxando, outros pescando Tirem tirando fotos, tem umas blogueiras ali tirando fotos Aí vem gente com carro Fica aqui com som Olha que coisa mais linda isso aqui É tipo um cantinho de paz no meio da cidade, sabe? Olha que lindo Fica lindíssimo, né? Olha isso No meio da rua, assim, normal Olha lá o pessoal, fica a blogueira, tirando um monte de foto Não sei se é blogueira, se é programa de TV, não sei o que é aquilo Só sei que tem um monte de gente cuidando dela Olha a ponte ali E essa é uma dica muito legal pra quem quer fazer foto Tumblr, conhecer Ficar um pouquinho aqui, sentar, curtir a paisagem Agora eu tenho mais duas diquinhas de restaurantes pra vocês A primeira que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo Que era um restaurante bem baratinho chamado Tatori Eu gravei nele, mas eu esqueci de falar No restaurante, porque lá tem música, tem barulho, a gente conversando Criança gritando, vocês sabem como é, né? Só fui gravando pra vocês o restaurante, tá? Mas já pra adiantar o assunto pra vocês Restaurante bem baratinho, bem gostoso É o nosso favorito, assim, de restaurante baratinho, sabe? A gente vai lá, assim, quase todo dia Eu amo a comida de lá e a gente sempre pede a mesma coisa Mulher já até sabe, a gente já chega e ela já traz as coisas Olha só So casually keep diving into concrete So bittersweet Keep losing sleep while driving in the backseat E agora, outro restaurante que eu queria dar dica pra vocês Que meu namorado assim, ama É fascinado nesse restaurante Por ele a gente ia lá todo santo dia E eu não suporto aquele restaurante Não é porque eu não gosto da comida É que lá é frio, sei lá Eu não gosto muito de lá não A cadeira me incomoda de lá também Mas a comida até que é gostosinha Você vai matar, xixu? Ai gente, sempre que eu vou lá eu peço dois pratos Que são assim, os únicos dois pratos que eu sei que vão vir gostosos Mas o que meu namorado gosta mesmo de lá é o nhoque Que ele come assim, sempre E o sorvete, que é o melhor sorvete do mundo Eu detesto sorvete de lá E aí eu vou dar essa dica pra vocês Porque como é o melhor sorvete do mundo E tá, 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 muita gente gosta Todo mundo que vai lá ama o sorvete Só eu que não gosto Então fica aí a dica pra vocês Chama Cipriene Pra vocês visitarem também E é isso, porém Agora a gente tá quase chegando lá já E eu vou mostrar pra vocês o restaurante Como que é Deixa eu abrir o cardápio dele Vamos por eles O cardápio chegou Tá maior barulheira como eu falei aqui pra vocês Mas aqui são os aperitivos, salada Aqui é sopa, pasta E aqui a gente nem olha isso aqui com trufa Porque a gente não come Mas pra quem come O que eu sempre peço é esse aqui Fuzile com brócolis E tem um salmão também Que eles fazem esse aqui Que é muito bom São os dois que eu como Aí chegou aqui o nosso pãozinho E olhem a vista Que bonita Tipo, uma das únicas coisas que eu gosto desse restaurante Mentira, gente Meu prato também é gostosinho Chegou o sorvete mais famoso do mundo Ó, vai, pega uma canazinha Pra todo mundo ver a cromosidade dele Vai, vai, vai Meu Deus Gente, eu detesto o sorvete Ele ama Ele come tudo isso aqui Que é gigante, tá? Parece que não, mas é gigante Ele come tudo isso aqui Uns três desses E aí vem aqui um chocolate Que às vezes quando eu tô com muita vontade de comer doce Eu pego esse chocolate Misturo no sorvete Aí fica bom Porque ele não é tão doce Aí vem Isso aqui é o que? Castanhazinha? É, né? Essas castanhazinhas Já, já aquilo ali acaba A pessoa já parece aqui toda diferente Gente, vocês não tem noção do trabalho que deu pra gravar esse vídeo Porque a gente gravou em dias diferentes Então aconteceram várias coisas no meio desse vídeo Já viajei, já voltei Já fiquei doente Já fui pro hospital Olha Só perrengue, gente Essas foram algumas dicas Eu queria ter dado muito mais dicas pra vocês Ficaram faltando algumas coisinhas Porque eu não consegui gravar tudo Mas eu espero que tenha outro vídeo desses aqui pra vocês Que eu sei que vocês gostam bastante Então foi isso, galera Um beijo Até o próximo vídeo Já aproveita e já se inscreve Se você não é inscrito Beleza? Um beijo Até o próximo vídeo Fuiê